No vídeo de hoje, os Pandas e a Bambam receberam uma boneca da Opelha Bird e vão abrir pra ver o que tem dentro dela e acabaram tendo uma surpresa terrível. Galera, a seguinte, acabou de escutar um barulho muito esquisito vindo da sala. Da sala? Sim, então já deixa o like aí, a gente vai conferir o que foi isso. E eu ainda escutei um barulho de campanha também, não sei o que aconteceu. Vai, Igor. A sorte que o Bambam tá aqui pra nos ajudar. Vai na frente. Vai na frente. Vai, vai. O que foi? Viu alguma coisa aí? O que foi que você viu? O que foi que você viu? O que? Vai aí, vai lá. A Opelha? O que que? Mas, tenta tocar nela pra ver. Eu vou tocar não. Ah, Igor é muito medroso. Pera aí, mas é de espuma. Não é a Opelha Bird, é uma pelúcia gigante da Opelha Bird. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ela, vamos levar pra cá, mas vamos tentar abrir ela, ver o que que tem dentro dela. Vamos ver, vamos ver. Vai, pega aí, Bamba. Ajuda o Igor. Sim. Isso, vai. Não, é uma pelúcia. Pronto, vamos pegar ela e vamos levar pra cama. Pronto. Já conseguimos, então, pegar aqui e trazer pra cá a pelúcia gigante da Opelha Bird. Muito pesada. Muito pesada. E, ô, Igor, vocês ficaram futucando ela tanto que parece que ela enxou mais. É? A estima dela sai por lá. Vocês não pegaram ela com jeito, Igor. A pelúcia ficou toda agora esbichada, olha isso. Ela não tava assim. Ela caiu, ela caiu no chão. Acho que ficou mais espuma pra esse lado aqui, mais espuma pra mim. Então, vamos abrir pra arrumar. Vamos abrir pra arrumar. Vamos abrir pra arrumar. Vamos abrir pra arrumar. Lembrando que é uma pelúcia gigante, gente. E eu tô vendo que tem várias coisas aqui, olha. Não tem nada, se você tem espuma. Espuma. Realmente é uma pelúcia gigante cheia de espuma. Vamos, pega o primeiro item. Eu? Deve ter alguma coisa aí, porque, ó, eu tô vendo aqui que tem umas coisas inchadas e duras. Vai. Vou aqui, então. Vai, pega o primeiro. O que será que vai ter dentro da Opelha Bird? Vai, isso, vai. Boa. Cuidado. 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 Ai, cuidado. Tá, poxa. Tá saindo. Isso. Ai. Ai. Essa pelúcia. O que será que botaram dentro dessa pelúcia? Mas o que é isso? Oh. Um ovo gigante. Um ovo. Será que tem alguma coisa dentro dele? Será que podemos tirar isso, ela? Eu não sei. Ele abre. Não dá pra abrir? Eu não sei. Abre. Será que ele abre? Tem alguma coisa aí dentro? Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que que é isso? Ai, que esquisito. Ai, que nojo. Foi pra sua vez. Não, pera, não. Não, pera. Não, pera. Não, pra você. Meta a mão. Boa sorte, Igor. Vou ser agora. Eu não tiro mais. Vai. Será que tem dentro dela? Uma madeira? Isso. Que isso? Que esquisito. Olha só isso. Uma madeira engoliu uma borradeira. Uma madeira ela engoliu. Mas quem será que fez isso? Primeiro, quem foi que deixou ela aqui em casa? Porque eu tô suspeitando que foi alguém que deixou ela em casa. Não sei. Vai, próximo, próximo. Eu não sei quem é. É porque ela vive numa creche. É você. Então tá certo. Cadê? Onde tem mais itens? Ai. Tá cheio de espuma. Ai. Tá duro. Abra um aí. É outro ovo. Abra aí, como consigo. Ah, tenho medo. O que será que tem dentro desse outro ovo? Ó, tá ouvindo? Tem alguma coisa. Quer ele comer? Não sei. Deve ter alguma coisa aí mesmo dentro. Ah, que? Vários ovinhos. Filhotes. São os filhotes da Alpila Band. Ela tá grávida. Ah, não acredito. Esses ovos vão ser lindos. Ela vai ter vários filhos. Realmente, no jogo, ela tinha vários filhos lembrados. Você lembra? Marculinho. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. Fechar? Fecha, fecha. Vai que esses filhos nascem. Essas aí é melhor nem nascem. Vai ser uns todos coloridos. Todos coloridos. Galera, ela tá cheia de ovos. Muitos ovos. Já comeu frita agora, hein? Parece ovo de avestruz. Parece grande. É, agora o próximo. Será que tem outro ovo? Tem outro ovo dentro dela. Gigante. Que isso? O que é isso? Ai, uma minhoca gigante. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Não vai lá na quinta. Não vai lá na quinta. Vai, próximo. Vai, vai. Vai, que bondinho. É o outro. O que é isso? O que é isso? É, que nojo. Meu Deus. É o... Como isso tudo foi parar dentro de uma pelúcia, Igor? Cisio, não sei. Porque realmente tem uma espuma... Olha aqui as espumas, olha. É uma pelúcia, realmente. Hum, hum. Será que... Barata, olho. É, muito nojento isso. Muito nojento. Vai, próximo. Aqui tem alguma outra coisa. Acho que deve ser outro ovo. Cuidado, deixa eu tentar... Tem outro ovo, outro ovo. Vai, isso. Vai, Boba. Vai. Puxa, puxa. Você consegue? Puxa. Saiu. Será que tem dentro? Tem até medo, porque só teve coisas ruins dentro dos outros. Mas tá cheio. Será que tem dentro desse ovo? Mais bicho, mais bicho. Ai, que nojo. É, que nojo. É barata. Ai, que nojo. Fecha. Ai, que nojo. Fecha. Ai, não fecha, deixa, deixa. Não. Ai, não dei. Põe longe. Ai, vou botar longe. Pronto. Pronto. Agora acho que tem um outro item aqui que é o maior de tudo. Todos. Vê. O que será esse? Vem com calma. Puxa esse bem devagar com calma. Me dá listura estranha. Isso daí é bem grande. Cuidado que pode ser alguma coisa que ataca vocês. Também, eu não sei. Ué. Que brilhante. Tem uma filha. Brilha. É rosa. Não é rosa, mas o que é isso? Ela tá... É um filho. Ela tá batendo umas asas. Parece que é umas asas. É isso, Igor. Meu Deus. Igor. O que é isso? Cuidado. O que é isso? Puxa. Vai. Puxa, gado. Caraca. Puxa. Meu Deus. Tá saindo. Puxa pra fora. Meu Deus. Césio. Césio do céu, Igor. Tá ficando, Césio. É o filho dela. Corre. Foge, foge. Traz, corre. Vem pra cá, vem. Tá voando, Césio. Césio tá voando. Vai. Vem. Vai. Igor. Meu Deus, vocês viram isso? Era o filhote dela. E esse já tava grande. Imagina que todos os outros ovos viram isso. Meu Deus. Você tá da vida dela, olha aquele jeito grande. E ele tem mais ovos ali pra nascer também filhotes. Tô sem acreditar, Igor. Você viu isso? Então galera, deixa o like aí, meta de mil likes. Inscreve no canal e eu vou só conferir se aquela pelúcia ainda tá lá. Então vamos conferir se ainda tá lá a pelúcia. É a preta. Cuidado. Meu Deus, é a Bambalina. Uh, uh, uh. Eu sou da Bambalina. E agora? Agora o Nabi Nabi. O que ele apareceu também? Meu Deus do céu, Igor. Bambalina, será que eles estão bem? Galera, é o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo. Meu Deus do céu, que é a porta. Eu espero que o Igor e o Bambal estejam bem. Então galera, é o seguinte, tô aqui encerrando esse vídeo. Deixa o like, meta de mil likes. Até o próximo vídeo e falou! Falou!